O que é Vaporware e como ser enganado por ele? Sim, isso tem a ver com você perder dinheiro e com a galera te passar a perna e te enganar em 2023, por exemplo. Se você não votou no Prêmio Canaltech, tá acabando o tempo, link aqui embaixo. Quem votar tá participando do sorteio do PlayStation 5 junto com a Smart TV de 50 polegadas. E quando você chama um amigo pelo link que você recebe no final da votação, você aumenta suas chances de ganhar com mais números da sorte. Clique aqui embaixo. Vaporware literalmente significa vapor mesmo. Então essas máquinas que você tá vendo e tudo mais, da época da Revolução Industrial, tem a ver com vapor. E existe um cara que foi um golpista de primeira e que tinha a ver com isso. Só que, pra deixar mais claro, eu quero que você olhe pra esse produto primeiro. Esse aqui é o juiceiro. Esse treco aí. A gente já falou disso aqui no Canaltech, eu já citei isso como exemplo bem mais de uma vez. Só que isso aqui existiu. Essa porcaria que você tá olhando aí na tela, já existiu. Já foi um produto real, comercializado. Só que assim. Vaporware é quando você vende vapor pra alguém. O que que acontece quando alguém vende vapor pra outra pessoa? Nada. Vapor. Isso aqui é um produto que prometia uma coisa e que era completamente inútil. E eu não tô falando isso de crítica, tá? Eu vou mostrar um vídeo que demonstra isso. Mas esse caso aqui, o juiceiro, ele claramente é um exemplo de como você perder dinheiro. É um exemplo de como você desperdiçar grana, tempo, interesse. É uma porcaria. E isso aqui já é matéria de muitos anos atrás. Começa que o juiceiro, esse treco aqui, ele começa te vendendo uma facilidade por um problema que você nunca teve. Sabe aquele problema que você nunca imaginou que você teria, que você não tem, mas que alguém tá te vendendo uma solução? Chegou o que você queria. Esteira Romântica Tabajara. Para você que tem muito amor e pouco espaço. Em dois modelos. Praia Paradisíaca e Luar Caribenho. Mais um lançamento exclusivo das... Isso é o começo do Vaporware. Aqui no começo do juiceiro, só uma coisa, a gente tá usando o juiceiro de exemplo, mas você vai ver que existem outros exemplos disso. E eu estou te dando a dica, pra você não cair nisso e nunca jogar o seu dinheiro fora em coisas assim. Vaporware é o ato ou efeito de você vender uma coisa que não existe. Não acredito que inventaram isso. Produtos que você só poderia imaginar antes do SS Micro Ondas. Tá, meu crepe está pronto. O porteiro para cães. Boa noite, Rex. E o Mobilicar, o cantelabro para automóveis. Tudo isso, hein? Não acredito que inventaram isso. Então dá uma olhada nisso. Aqui nós temos uma pessoa fazendo compras. Nossa, que difícil. Não, não, não. A propaganda original do juiceiro é maravilhosa. Nossa, que terrível. Eu tenho que escolher frutas e legumes. Meu Deus, nossa, muito trabalho. Cara, eu não consigo carregar direito. Meus vizinhos estão me zoando. Ai, que trabalho. Que sujeira ter que cortar todas essas frutas. Meu Deus, eu sou muito burro. Eu preciso me enfiar embaixo da minha mesa para eu tentar achar um jeito de, oh, como vou espremer essas frutas e legumes e frutas e verduras. Minha nossa, seria tão bom se houvesse algum jeito de resolver esse transforme na minha vida. Nossa, eu achei o meu negócio de espremer suco. Ah, que ótimo. Ainda bem. Nossa, como eu sou bagunçado e desastrado, eu não consigo nem mesmo montar direito. Eu sou um completo burro. Gente, na moral, esses comerciais são horríveis. Horríveis. O do juiceiro é assim. Esse é o comercial oficial do juiceiro. Ah, o suco não ficou gostoso, é. Nossa, e agora eu tenho que lavar isso. Ih, caramba, nossa, como eu sou um asno, eu deixei cair um brócoli inteiro quando eu estava lavando minha máquina de suco. Ah, nossa, eu sujei minha cozinha inteira para tomar suco. Olha, sujeira que eu fiz. Caramba, eu me cortei. Ah, quem dera, existisse algum jeito de tomar suco sem sofrer. Eu estou aqui agora para lhes falar sobre uma notável nova invenção. Até agora, esse era o único modo de conseguir suco de uma laranja. Quer dizer que existe outra maneira? O que é isso? É uma máquina? Nossa. Carla, você viu essa máquina? Essa máquina é perfeita. É tão linda e tem um copo embaixo. É o melhor suco de todos os tempos. Mas não vamos ter que pagar aqueles exorbitantes preços das lojas por uma coisa em que o fazendeiro provavelmente cuspeu. Nunca mais! Nossa, é só eu colocar um pacote. Eu não acredito. Eu coloco um pacote aqui, fecho a máquina, aperto o botão e eles premem o suco para mim. Que incrível. Cara, eu tenho suco. Eu tenho suco do Doug. O Doug me deu suco aqui. Cara, o Doug me deu suco e eu não sujei a casa. Eu não tive que procurar. Olha, ele tem um cachorro. Não, o cachorro é bonito. Oi, cachorro. O Doug me deu um jeito de ter suco. Porque os engenheiros do suco, olha só, eles resolvem isso para mim. Eles colhem, eles lavam, eles fazem a parte difícil. Eles transformam em pacotinhos e eu só tenho que colocar o pacotinho na máquina. E a máquina, com toda a engenharia de precisão dela, consegue transformar essa experiência horrível de me cortar e sujar tudo e tal, em beber suco. Tudo graças ao novo exterminador de suco. O doutor, o senhor tem certeza que está ligado e não está ouvindo nada. É quase um sussurro. Sem ter que limpar nada, sem ter que cortar nada e com a escolha certa dos melhores vegetais e legumes. O mais fresco e o mais delicioso, 100% cru, numa prensa fria. Juiceiro. A máquina que vai revolucionar a minha vida. O senhor conseguiu tudo isso apenas com um saco de laranja. Isso mesmo. Ainda bem que o Doug, que a gente viu ali que tem o cachorro bonito, ainda bem que o Doug criou a Juiceiro para nós. Porque sem isso eu jamais conseguiria ter suco. Eu jamais conseguiria ter uma máquina, com todas essas tecnologias internas, que consegue exercer quase 4 toneladas de força para que aquele suco saia dessa prensa fria. É uma tecnologia única para que eu consiga transformar os insumos vegetais ali dentro em bebida. É o único jeito no mundo que eu consigo ter um suco. Essa moça é uma deusa. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é um super-humano. Meu Deus, ela é demais Peraí, mas essa moça aqui, ela conseguiu espremer o pacotinho de suco na mão. Não, peraí, isso é montagem, não. Peraí, a moça tá tirando o suco sem a máquina. Mas a máquina custava 400 dólares. Custava 700, mas teve um desconto depois de um tempo. A moça conseguiu tirar o mesmo suco sem a máquina? Peraí. Quer dizer que tudo era uma mentira? Quer dizer que a juiceiro não era uma super-ultra, mega-máquina? Quer dizer que eu não preciso escanear o QR Code para validar o meu suco e depois que eu escaneei o QR Code, colocar isso numa máquina para ela ter força sobre-humana, para transformar isso em suco quer dizer que eu posso só apertar na mão? Eu não preciso desse scanner. Vocês estão vendo isso daqui? Isso aqui é um scanner. Isso aqui é uma câmera dentro da suqueira da juiceiro. Isso aqui é uma câmera dentro da juiceiro para escanear o QR Code e ver se o teu suco está dentro da validade. Porque se o teu suco for pirata, ou se você quiser usar a máquina para outra coisa, que não o suco licenciado do juiceiro, ele vai dizer para você que ele não pode espremer. Você tem que comprar o suco. Que é da juiceiro. E tem uma câmera dentro da prensa para você poder usar. Se ela tiver offline, tiver com essa luzinha aqui ligada e tal, não sei o que, opa, você não vai espremer suco. Sua wi-fi caiu sem suco para você. Daí toda essa promessa é de que isso era para a sua segurança, para a sua comodidade, e que só essa máquina tinha a força suprema para espremer o suco perfeito. Quer que repita a imagem da moça apertando na mão o pacote de suco? Isso aqui, senhoras e senhores, é parte do que a gente chama de Vaporware. Vaporware, na real, não entrega produto nenhum. É um estágio a mais de loucura. Isso aqui ainda é um produto bosta que foi ao mercado. Só que o que se dizia que estava ali dentro é que era uma prensa de alta tecnologia. Não, não é. Que era uma prensa muito ultra mega power. Não, não é. Que ela escaneava o QR Code para poder proteger... Não. Ou seja, o que se dizia que o juizceiro fazia, na real... Havia muitas promessas sobre isso. Ou seja, era uma tecnologia vazia. Isso que vocês viram, essa juizceiro, ela tem um nome, essas peças. Isso é um hardware. Tá vendo esse computador aqui? Ele é composto de hardware. Exato. Existe o conceito de quando isso tudo é só truque. É só fumaça e espelhos. O nome disso é Vaporware. Existe um vídeo muito bom, inclusive, que é do Patrick Boyle. Vocês podem assistir esse canal em inglês, que é bem legal, inclusive. Eu recomendo. Só que é só em inglês, tá? Esse é o Patrick Boyle. O canal dele é muito bom. É de economia e tudo mais. E ele fez um documentário muito bom, muito bom, sobre quem criou o termo. Esse termo vem de 1872, com John Keely. O Patrick Boyle colocou umas ilustrações, inclusive. John Keely era um grande inventor, muitas aspas, que trabalhava com máquinas a vapor. Ah, pegou, né? Vaporware. Exatamente. Vaporware. Hardware, hoje em dia. Então, Vaporware nessa época. Equipamentos a vapor, máquinas a vapor, Vaporware. Nessa época, você via o quê? Barco a vapor. Isso que é um barco a vapor. Uou! Carro. Carro tinha caldeira no começo? Êêê! Máquinas industriais a vapor? Êêê! Locomotivas a vapor? Êêê! Dava a impressão que qualquer coisa seria possível na história da humanidade movida a vapor. dava a impressão que o vapor, tipo, ó, esse barco é vapor. Você falava, caraca, mano, olha como a tecnologia tá louca, irmão. Barco a vapor revolucionou o mundo. Ou seja, havia muita fé por parte da humanidade de que o vapor ia revolucionar tudo que nós conhecemos. De certa forma, sim, máquinas... Sabe o motor do Titanic? O motor do Titanic é naquela cena maravilhosa que eles vão reverter os motores. Que tá um pistão gigante descendo, subindo lá, assim, magnificamente. Aquilo ali mostra que, sim, motores gigantes foram possíveis com o vapor. Coisas gigantes foram maravilhosas. Mas tem muita gente que se aproveitou dessa loucura e falou, o vapor vai solucionar tudo. Vou vender golpe. Golpe! 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 Pirâmide loucuragem! Sabe o juiceiro? A juiceiro essa máquina que horrível? Esse é o tipo de atitude de quem fala a internet vai solucionar tudo. Nossa, como assim a sua cadeira não tem bluetooth? Nossa, como assim o seu fogão não tem wi-fi? Caraca, hein? Vou revolucionar tudo. É só você depositar na minha conta um milhão de dólares pra financiar minha companhia que o meu fogão com wi-fi e forno bluetooth vai revolucionar a sua ceia de Natal. O nome disso é Vaporware. É só gente prometendo uma coisa pra te enganar. Assim como o Keeley, o cara que vendia Vaporware, o cara na revolução dos vapores, dos motores a vapor, criou a Keeley Motors em Nova York pra mostrar invenções incríveis que o vapor ia revolucionar a humanidade. A diferença é que agora ninguém mais tá nem aí pra isso. A era nuclear também já passou, porque o pessoal, nossa, isso aqui, caneta atômica, caneta de urânio, enfim. Já passou essa época nuclear, já passou a época do vapor, estamos na época da internet. E tem gente que fica usando buzzwords. Se escreve assim, buzzword, buzzword. Buzzword é quando a pessoa chega e fala, nossa, eu vou te vender esse copo de café. Mas ele é especial. Por quê? Porque ele tem AI. Como assim você não sabe o que é AI? Esse café é um item de IoT. Você não sabe que essa tecnologia é de Edge Computing? Como assim? Nossa, nada a ver você. Vou achar um investidor melhor. Aí na semana seguinte, esse louco tomando café com AI, IoT e Edge Computing, tá rico e tá no jornal, passando lá, tipo, numa matéria que ele conseguiu 10 milhões de financiamento. Usar termos da moda em cima de bosta, só pra dizer que a sua companhia é incrível, o nome disso é buzzword. Você está jogando buzzwords no meio da conversa pra confundir as pessoas, pra tentar legitimar o que você tá falando. Só pra constar, AI é inteligência artificial. Não significa nada pra um copo de café. IoT é internet das coisas. Não significa nada pra um copo de café. Edge Computing é quando você pega algum dispositivo, qualquer um, e parte do processamento do que você faria na internet é feito em conjunto com a máquina. Não quer dizer nada quando você tá falando de um copo de café. Mas eu não duvido que você ache alguma cafeteira que usando AI faz o café mais gostoso, porque ela aprende como você gosta do café e começa a fazer o café na temperatura ideal. E como é um dispositivo conectado no seu Wi-Fi, essa cafeteira, ela é um dispositivo de IoT, porque ela usa internet das coisas. Pra saber, ela se conecta na internet, vê se é o Jandinho chuvoso, e ela prepara o café um minuto mais cedo, porque ela usou a inteligência artificial mais internet pra fazer o seu café mais... Tá vendo esse circo aqui de fundo? Então, é ali dentro que essas ideias acontecem. É nesse circo que esse tipo de coisa rola. Isso que eu acabei de explicar pra vocês é vaporware. Isso é vender nada com coisa alguma. Isso, em muitos casos, ou é supervalorizar uma coisa que até funciona. A cafeteira até consulta a previsão do tempo online. Essa cafeteira, ela pode até se conectar na internet. Ela pode até, de fato, verificar a previsão do tempo. Mas fala sério, isso não mudou em nada a sua vida e é irrelevante. Tô nem aí que ela consultou se amanhã ia chover. Isso não mudou de verdade o meu café. Isso é só uma função inútil, baseada em nada, que te agregou coisa alguma. Mas que cobrou 2 mil dólares pra estar na sua casa. Alguém lucrou? Todo dia um otário e um esperto saem de casa. Quando eles se encontram, fazem negócio. O problema da cafeteira, que vê a previsão do tempo e tem bluetooth e tem não sei o que, nem se existe esse produto, inclusive. Se existir, só lamento. O problema de um produto assim é que ele é vaporware. Ele não acrescenta nada na sua vida e ele vende. Uma revolução que não existe. E o Kili, como foi documentado pelo Patrick Boyle aqui, foi o primeiro cara registrado na história que fez isso. Muita gente veio antes dele, porque se isso foi em 1800, nós temos só 1800 outros anos onde um otário e um esperto foram um enganado pelo outro ou negociado com o outro. A humanidade tem quantos anos? Quantos anos tem a humanidade, senhor Kugler, você que é um estudioso? Se tivesse que dizer 5 mil anos, então tem golpe na praça há uns 5 mil anos. Garantidamente. Eu tenho certeza que o primeiro homem das cavernas arrancou os trocados do outro homem das cavernas. Nem que seja tipo, ou, me empresta aí aquela pele de tigre e dentes de sabre aí. Valeu, devolva amanhã. E sumiu. Nunca mais devolveu. Olha só, primeiro estelionato da história. Foi o quê? Foi um tigre e dentes de sabre aí que foi caloteado. Quer dizer, vocês entenderam? 2,5 milhões de anos. 2,5 milhões de anos. Tá aí, ó. Então, 2,5 milhões de anos atrás, teve o primeiro golpe. E se pá, foi o tigre e dentes de sabre aí. Que você pegou a impressão e não devolveu. De onde você é homem das cavernas caloteiras? Então, quando a gente fala do Kili ser o primeiro, é do termo vaporware, ou seja, de prometer tecnologia canal tech. Por isso que o vaporware é um termo tão importante, é usado no nosso meio, esse vídeo é um tutorial pra você aprender o que essa palavra significa, porque volta e me a gente cita. E o que é vaporware? É o que a gente tá explicando aqui até agora. Eu fui cunhado com o Kili, de certa forma, pela história. Essa época, de 1800 e pouco, tinha muito isso. Ilustrações retrofuturistas maravilhosas. Inclusive, retrofuturismo é uma palavra. Nossa edição tá pondo aqui o significado de retrofuturismo. E quando você digita retrofuturista no Google Imagens, você tem coisas lindas, como isso aqui. É maravilhoso. Então, nessa época, as pessoas buscavam a inovação loucamente. Máquinas assim, oficinas assim, era algo incrível, meio que ciência, ficção. Nossa, o que será que é realidade? E, inclusive, essa época, das pessoas loucas pelas coisas de vapor, você encontra isso no filme Atlantis, O Mundo Perdido. Sim, a animação da Disney. Lá tem um exemplo maravilhoso do que representa o Nautilus, o grande submarino da obra clássica de Júlio Verne, que é 20 mil legos submarinas. Onde tem o Nautilus como um submarino supremo, que ninguém sabe qual é a fonte de energia dele, e que ele consegue cruzar os mares por muito tempo sem reabastecer, sem nada. Ele é magnífico. E o submarino principal do Atlantis, que é só o começo do filme, o resto é sobre a cidade, é óbvio, é exatamente um retrato do que é Vaporware. Ele é movido a vapor, visivelmente. Ele é todo steampunk, tem essa cara... Steam é vapor também, gente. Steampunk? Sabe cyberpunk? É, cyberpunk, isso. Que nem o jogo, estética cibernética, cyberpunk. O steampunk é essa estética de cano de vapor, tudo mais, tá? É maravilhoso. Esse submarino no Atlantis é exatamente o nível de coisa que tava na mente do pessoal, de tipo, caraca, vai ser incrível a tecnologia, daqui a 30, 50, 100 anos a gente vai ter carro voador. Vaporware. Vapor vai revolucionar o mundo. Tá aí o golpe. E as fotos, as ilustrações, as coisas mostram que a galera botou uma fé fora de série nesses super laboratórios que iam ter super máquinas baseadas em vapor. Resultado, esse cara, o Kili, da Kili Motors, que a gente acabou de mostrar aqui, o focinho dele, ele prometeu muita coisa e quando alguém ia cobrar, ele falava, nossa, não tem desenvolvimento, tá quase lá, tá quase chegando, confia, hashtag confia. Ele passou a vida inteira falando que o projeto atrasou, que tava quase pronto, que tava quase saindo, aí quando alguém botava muita pressão nele, ele fazia funcionar. Tá vendo essa locomotiva soltando fumaça? Aqui é a locomotiva, agora a fumaça. Você concorda que você fica meio na dúvida? Se alguém tá soltando fumaça só pra fazer graça, nossa, fumaça bonita. Ou se a locomotiva de fato está descarregando pressão do vapor, você tá em dúvida? Muitas máquinas faziam isso, é normal. Tanto é que se um dia você for pro parque do Harry Potter, leva a gente aqui do Canaltech Inclusive, tem uma atração que imita o trem do Harry Potter na estação 934 e essa atração é elétrica, só que pra simular e pra galera sentir uma imersão, ela fica jogando vapor. pra fazer uma graça, pra convencer as pessoas de que é real. O que a gente acabou de mostrar de vaporware era isso. Essas coisas ficavam jogando vapor, pra dizer que era real. Quem tava mexendo as máquinas eram pessoas, quem tava mexendo as máquinas de fato eram cabos escondidos, ou seja, era um truque, era uma ilusão. E o Kili foi o vendedor de vaporware. Foi o grande mago do vaporware. Só que isso foi em 1800. Passaram muitos anos, estamos em 2023. Aí você chega nisso aqui. Exatamente isso que você tá vendo. Um notebook desdobrável com duas telas, que o teclado tem duas partes e local pra encaixar a caneta e... É sério isso, tá, gente? Isso aqui foi um dos maiores fiascos do Kickstarter, Indiegogo e tudo mais. 2023. E isso aqui faz parte da história recente. Que ano que foi isso daqui? Isso aqui de 2014. Tá aqui, ó. Dezembro de 2014. Então, se vocês olharem aqui nos comentários alguém que falou Nossa, não entendi. O cara tá falando de 1870... Sim, estava. Então, pra quem não entendeu o link com 1.800 e lá vai farofa, estamos em 2023 e isso aqui, olha... Mano, eu não acredito. Não só teve gente que caiu nisso daqui. Como tem gente que perdeu dinheiro com isso aqui. Isso aqui levantou 3.800.000 reais. Que 6.000... 3... 3... Mais de 3 milhas. Gente, o que é Vaporware? E como não cair em golpes na internet? Como não comprar produtos que são golpes, que são Vaporware? Esse é o objetivo desse vídeo e isso aqui é 2014. Aconteceu de novo. Se o Pica-Pau de mais comunicar da polícia, nada disso teria acontecido. Então, assim, gente, Vaporware é todo tipo de promessa, de coisa, que na verdade não entrega nada. Ah, mas eles entregaram um produto físico. E daí? E daí? Novamente, e daí? E daí? Entregar um produto físico que faz absolutamente nada do prometido ou que é outra coisa é Vaporware. Eu venho e falo vou te entregar um carro movido a ovo. Você joga um ovo lá dentro e o carro anda 20 mil quilômetros. Ah, eu te entrego um carro sem motor. Eu entreguei? Não! Eu te enganei. Isso é Vaporware. E é o que a gente vê muito no nosso mundo de tecnologia. Novamente? Canal Tec. Por isso esse vídeo sobre Vaporware. Uma coisa importante. Isso aqui que você tá vendo é literalmente um produto que não entregava o que prometia. Eu vou dar um... Ah, só pra uma coisa? O nome do produto é esse aqui, The Dragonfly Future Phone. Eu sei. O nome é estranho e ele é do Indiegogo. Tá? Esse aqui é do Kickstarter. Esse aqui é o Zano. Um drone inteligente que já, por si só, você já fica meio... Porque entra naquilo que a gente aprendeu sobre buzzwords. Falar que um drone é inteligente já é cagada. Porque o fato de ser inteligente é muito questionável. Tem drone que é um pouquinho menos burro, mas inteligente. Zano. Autônomo. Inteligente. Swarming. Ou seja, ele consegue funcionar em enxame. Vários juntos. Vocês assistiram o Homem-Aranha? Tem uma cena que tá lotada de drone no Homem-Aranha novo. Um monte de drone junto e eles formam uma coisa só. Vocês piram nos Marvel, né? Sabe aquele fã de Marvel que puxa ferro e fica gigas? E olha aqui atrás. Você tá com quanto de massa magra, Dom? É que você é só massa magra, né? Tipo, você ouve pela voz do cara que você tá com 150. O cara é muito grande. Ele fica assim na câmera. Você não consegue nem mais coçar as costas, né? Tenta coçar, tenta coçar. Não consegue. Não consegue. Normal, gente. Tem pessoal do Canaltech que é alterofilista. Normal. Usando um drone autônomo, entende, gente? Swarming, ou seja, enxame, que nem no filme do Homem-Aranha tem um enxame de drones. E é um nanodrone. Tudo isso parece o Vaporware pra você? Porque é... Parabéns! É mais um dos lugares pra você perder dinheiro na internet. Legal, né? Só que não. Pior que muita gente perdeu grana nisso aqui. Olha, foram 2 milhões e 300 mil euros. Isso aqui é o símbolo de libras, né? Caraca! Uma galera jogou grana aqui, hein? Aí você olha o vídeo e fala, o que é isso? O que é essa coisa aqui? Zano? Hum, qualquer drone pode ter feito essa imagem, não necessariamente o Zano. Aí já começa a coisa. Vídeos de Kickstarter e vídeos de produtos, de qualquer produto que te promete muito. Você olha e fala, peraí, mas foi o produto que fez essa imagem? Mas foi o produto que produziu isso? Porque assim, se eu pegar e falar, olha, Canaltech criou o primeiro teleportador online do mundo. É só você ativar. Por voz. Ah! Nossa! Ele teleportou mesmo! Caramba! Os objetos trocaram com a força da minha voz. Nossa! Ele teleportou de novo! Caramba! Então, gente, é meio óbvio que quando um vídeo tá editado, você tem que pensar mil vezes se aquilo tudo era real. Você nem sabe se eu realmente tô segurando esse copo ou se eu continuo segurando esse copo. Esses vídeos de produtos assim, que são vaporware, que tentam entregar pra você algo que eles não são e que na verdade são mais um exagero sobre aquela tecnologia e tudo mais, isso faz parte do não cair em golpes e tal. Por isso, eu tô gravando esse vídeo aqui no Canaltech. Faz parte do não cair em golpes, suspeitar disso tudo e não levar a mal e falar não, não acredito. Não! É o básico, tipo, investigar, desconfiar e avaliar. Aqui o drone voltou pra base. Aqui tem coisas importantes já. Observe. Aqui você fala, peraí, peraí, esse drone é uma gracinha, mas ele volta pra base sozinho e tal. Aqui tem alguns problemas já. O primeiro problema é que quando mostra que ele tá autônomo ou voltando pra base, isso é o que tá escrito. Qualquer um pode escrever isso no vídeo. É só ter alguém controlando o drone e é isso. Aqui ele tá voando sozinho, tá tirando a foto sozinho. Não, cara, eu tô controlando aqui, você aí tá filmando e acabou. Ah, não, ele tirou a foto sozinho, todo autônomo. Gente, criar um vídeo conceito não prova que isso funciona. É só um conceito, é uma visão de como você acha que será. Você tá ilustrando uma coisa. Quando a gente faz um filme do Missão Impossível, quer dizer que é daquele jeito ou quer dizer que é um filme que ilustra uma ideia e um... Enfim, vocês entenderam? Aqui o problema do Zano é que ele é um drone muito pequeno e que faz coisa demais. Drone pequeno tem pouca bateria, drone pequeno não voa muitas vezes porque ele é mais pesado do que ele aguenta. Você sabe que existe... Aí, ó. Porque você sabe que existe uma alimentação do tamanho das hélices pro tamanho do corpo, pro peso, pra carga dele e tudo mais. Enfim, ele prometeu muita coisa e sendo um micro drone ao mesmo tempo, você já sabe que não é tudo isso. Você sabe que não vai rolar. A DJI faz uns drones menores assim e eles não são tão pequenos e a hélice é desse tamanho. Olha o tamaninho disso! ou o tamaninho disso daqui? Quem já viu um DJI na mão sabe que ainda assim com uma hélice grande, com um corpo grande, ele toma um pau no vento da praia. Imagina um droneco desse tamaninho tentando levantar voo no ambiente aberto. Vixe! Mas enfim, é só... Não, vamos ignorar a realidade. Vaporware! Só pra constar, isso daqui já fechou essa campanha. Isso aqui era de 2015 2015 também. É mais ou menos da mesma época, tá? Esse drone, ele não deu certo. Esse drone foi um fracasso. Se eu não me engano, teve gente que foi processada e presa por fraude, tá? Depois vocês vejam a história completa. E aqui ele prometia muita coisa. Muita, muita coisa. E quando você faz uma apresentação dessa, cheia de coisas, coloca um monte de termos incríveis e tal, você fez Vaporware. você prometeu coisa que na verdade era espelhos de fumaças e era uma ilusão, um truque de mágica, ilusionismo tecnológico. Vaporware. Existe uma senhora que foi presa recentemente, se eu não me engano, ou ia ser presa recentemente, que o nome dela é Elizabeth Holmes. É essa senhora aqui. Ela era CEO, fundadora, chefe, não sei o quê, dessa empresa que tá aparecendo aqui, que é a Teranos. O que aconteceu é que a Elizabeth Holmes prometeu para o mundo uma capsulazinha de sangue desse tamaninho que poderia, com uma gota de sangue, fazer todos os exames que você possa imaginar. Diabetes, barra, glicemia, colesterol, hemácias, leucócitos, tudo o que você possa imaginar, todos os exames de sangue com uma gota. Você imagina pra galera que tira sangue todo dia, e eu tô falando sério, viu? A galera que tem que tirar muito sangue todo dia pra fazer acompanhamento médico de doenças gravíssimas, gente que tá lutando pela vida no hospital, aí vem, Elizabeth Holmes e promete transformar esse sofrimento em uma gota de sangue no lugar de uma ampola de sangue gigante todo dia, muita gente acreditou. Esse frasquinho na mão dela, essa máquina que vai ao frasquinho pra fazer os exames, nunca existiu. Vaporware. Toda vez que ela precisava entregar os exames ou a companhia dela entregar os exames, eles faziam numa máquina convencional, com a quantidade convencional de sangue. Ah não, é só pra demonstrar um resultado contra o outro. Vaporware. A máquina pequena até existiu, mas ela não funcionava, ela dava resultados aleatórios, ela não conseguia fazer todos os exames prometidos e os que ela fazia, fazia mal. Resumindo, ou ia ser presa ou foi presa porque mexeu com um bagulho sério demais e dependendo do nível de golpe que você dá, você meio que vai muito preso e é o caso dela, inclusive. Foram bilhões aí, milhões, enfim, de dinheiros aí de companhias farmacêuticas americanas e muita gente mundial que acreditou real na ideia dela e era tudo vapor. Era falso. Pra você não cair nesse tipo de coisa, porque parece, nossa, não sou investidor, tô pouco me ferrando, tô cagando pra isso aí, a Elizabeth foi presa, a Elizabeth foi presa, você tá cagando pra isso? Mas isso aqui você comprava, né? Isso aqui você caía, né? Mas isso aqui talvez te enganasse no passado, parecendo o método supremo de você comer saudável, só que bebendo suco saudável, pô, tô sem tempo, tudo mais, o negócio é super saudável. Vaporware. O que é vaporware? É tudo que nós explicamos nesse vídeo com todos esses exemplos diferentes, com formas diferentes de prejudicar a vida das pessoas e tudo que a gente mostrou tem a ver com ou golpe, golpe mesmo, como o caso da Teranos e da Elizabeth Holmes, isso foi um golpe, foi feito na maldade desde o começo, ou, como no caso do juizceiro, pra engrandecer uma coisa que não é tão revolucionária assim. É um produto que até existia, mas que não muda a vida de ninguém, nem é mais eficaz em nada, nem é revolucionário. Ou, pra prometer demais uma coisa que nem sequer existe, que foi o caso do Zano, do dronezinho que vocês viram. Tem muitos outros exemplos e eu acho desnecessário passar por todos eles, mas a grande questão é, se uma coisa é boa demais pra ser verdade, é que ela não é verdade. Mentiroso! A tecnologia avança rápido, mas não tão rápido assim. Se alguém te prometer alguma coisa muito fora do normal e mostrar na campanha, no comercial, que é incrível demais e tal, talvez seja Vaporware. Talvez você deva pesquisar um pouco mais e ser um pouco desconfiado. Peraí, a bateria disso dura 29 horas? Peraí, como assim? Deixa eu ver, como assim? Tá na propaganda. Nossa, tem fumaça. Nossa, deve ser muito bom, isso é muito gamer, cara, não é possível. Aí você vai ver, sabe como isso dura 29 horas de bateria? Com o brilho no mínimo, com o som desligado e assistindo um vídeo no YouTube. Se você for ver no Netflix, já não aguenta, tem que ser pelo YouTube, com o som desligado e com o brilho no mínimo. Aí sim a bateria dura 29 horas. Vou chamar esse de Note Supreme Vapor Book. 29 horas. Vocês encontrarão exemplos assim. Isso tudo é Vaporware. Estejam ligados para não caírem nesses golpes. Tem um cara que conseguiu levar o Vaporware para outro nível, inclusive esse vídeo foi feito quando eu vi o caso das notícias dele. Esse cara aqui, essa companhia aqui, o nome dessa companhia é Nikola, similar com Nikola Tesla. Cara, muito espertão, falou, pô, a Tesla vale bilhões. Elon Musk aí fazendo carro elétrico, vou fazer uma companhia rival à Tesla, vou chamar de Nikola. Esse cara aqui, esse cientista Nikola Tesla, agradece a homenagem tanto da Tesla quanto da Nikola. A Nikola conseguiu 34 bilhões de dólares em valor. ela nunca produziu nada. Caminhão elétrico, carro elétrico, tinha exposição. Tava em exposição. Ninguém podia mexer, ninguém podia entrar. Sabe por quê? Porque não tinha motor. Ah, mas tinha um vídeo desse caminhão andando. Sim, numa descida, com o freio de mão solto. Eu não estou brincando. É sério, tem isso documentado. Falei bem sério, sem zoeira. A Nikola foi uma empresa que em pleno 2020, 2021, 2022, enfim, super recente, foi um exemplo do nosso tempo de vaporware. E vai acontecer de novo. Fica tranquilo. Esse ano, inclusive, certeza, pode ser que a gente não fique sabendo, sempre tem uma Nikola vendendo vaporware. E eu só quero que você não caia nisso. Não aposte as economias da sua vida nisso. Não compre produtos nesse estilo. Não seja mais um que cai em vaporware, porque vai acontecer. Bom demais pra ser verdade? Provavelmente não seja real. Sempre pesquise muito, desconfie, questione, converse, sempre educadamente, porque ainda assim, em pleno 2023, tem quem vende vaporware no lugar de tecnologia. Eu sou o Leandro Ponte, esse é o Canaltech. Valorize seu dinheiro, proteja sua família e inscreva-se no canal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho